Aventura sobre duas rodas. É assim que pode se resumir a carreira de Genoir Bruning, que exibe os troféus conquistados cheio de orgulho para a filha Sofia. Desde 1998, o piloto natural de São Ludgero participa de competições em motos de trilha. O convite inicial surgiu por meio de amigos, e depois desta primeira experiência, ele não quis mais ficar longe da modalidade. Gostei do esporte, e aí depois começou a ter essas provas de Enduro de regularidade, eu comecei a participar, minha primeira prova em Tubarão, fiquei em terceiro lugar e tomei gosto. E fui me dedicando, dedicando, e fui ganhando provas, e depois ganhei títulos também, campeonatos. Ganhei o campeonato cinco vezes campeão catarinense, três vezes campeão sul-brasileiro, e agora, no esporte é assim, a gente sempre quer alguma coisa a mais. E esse algo a mais para o piloto é simplesmente a maior competição que ele disputará na carreira. Os títulos estaduais e regionais já foram conquistados. Agora, o Genoir terá um grande desafio pela frente, que será a conquista do Rally dos Sertões, a principal prova de Rally das Américas. O convite para participar da competição surgiu há dois anos, também por meio de amigos. Durante o período que antecede o Rally, Genoir busca fazer uma preparação adequada para a disputa. Ele diz também que espera ter um grande desafio pela frente na próxima semana, principalmente pela duração da prova, que é muito maior que as das corridas que ele está acostumado a participar na região. Hoje aqui uma prova que a gente faz é 100 quilômetros, 200 quilômetros, lá vai ser 4.800 quilômetros, então é uma diferença muito grande. E aí tem toda uma logística para dar tudo certo, para a moto, tem que preservar a moto cada dia. Vai ter um dia que vai ter 940 quilômetros por trilhas, estradinhas, então tem que preservar a pessoa, se preservar, né? E também preservar a moto para chegar todo dia bem, né? O Rally dos Sertões, maior prova da modalidade nas Américas e a segunda maior no mundo, chega à 27ª edição em 2019. Este ano houve um recorde de participantes com 302 inscritos. A prova começa no próximo sábado, dia 24, em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Serão quase 5 mil quilômetros percorridos. A chegada irá acontecer no sábado seguinte, dia 31, em Crateus, no Ceará. O embarque de Genoír será nesta quarta-feira, mas a ansiedade já chegou. Estou um pouco ansioso por essa prova, que é uma prova longa, né? Mais de 4.800 quilômetros, mas estou bem preparado, assim, fisicamente, psicologicamente.